Pra queimar Viajar Munho que aperta a braba, bota o beck pra queimar Borra tudo os maloca, fãs precisam viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar Munho que aperta a braba, bota o beck pra queimar Borra tudo os maloca, fãs precisam viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar Pendaça antiga é assim pra mim, não mudou nada No cenário quebrada, vão virar a madrugada Sai da minha aba, sugado, é, não me sufoca Se não aguenta, porque veio pro barraco dos maloca Se não sabe beber, se não sabe fumar Fica suave, sem dar grave, cada um no seu lugar Ninguém é obrigado a pagar de maloqueiro Se falou, falou, desanda não, parceiro Sou das antigas, se liga, papo reto nos convite Mantendo a disciplina nessa roda de elite Só faço o que eu quero, seguro a onda no que eu aguento Sem fazer média, comédia, mistério, eu represento Mulher que aperta a braba, bota o beck pra queimar Barraco dos maloca, mas precisa viajar Pequeno é maloqueiro, bota, bota pra andar Pequeno é maloqueiro, bota, bota pra andar Tô no barraco banda, meu bonde é sagaz Tem parte de águas claras, que vem colar com nós A diversão é certa, loucura garantida Foi bala colorida, batiza essa bebida Espalha pras amigas, que os favela é foda Pra te colar com os maloca, agora virou moda Quer conhecer meu paraíso, mundo de alucinações Uma dose de licor, pra aquecer os corações Só isso de verdade, o de conceito vai colar Que curte na moral, sem brecha, sem vacilar Respeito é a chave que só faz multiplicar Então aperta, hoje o maloca vai virar Moneca até tá braba, bota o beck pra queimar Barraco dos maloca, com as pessoas a viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar Moneca até tá braba, bota o beck pra queimar Barraco dos maloca, com as pessoas a viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar Elas querem beber, no bom de se envolver Nessa noite inudada, em busca de prazer Querem gozar da vida, viajar na brisa Barraco dos maloca, é quem patrocina Se você quiser curte, então cola com a gente Se você quiser fumar, então bola e joga pra mente Mas tem que ir devagar, só vou te avisar Só não pode chapar, e se vá vacilar As horas chegam no barraco dos patrão Preferência social, sem muita inflamação Essa é minha área, quebradinha de paz Hoje os grave tronva, e amanhã tem mais Mulher que aperta a braba, bota o beck pra queimar Barraco dos maloca, com as pessoas a viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar Mulher que aperta a braba, bota o beck pra queimar Barraco dos maloca, com as pessoas a viajar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, bota pra andar E quem não é maloqueiro, bota, 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 bota Legenda Adriana Zanotto